O passado é todo couberto de glórias Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda cidade É um grande público a que estimular, é o gozão, o Ceará vai ganhar Eis o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus traques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar Música